Visitou sorriso nesta manhã o candidato ao Senado, o sargento Eliseu Nascimento. Eliseu disputa a vaga ao Senado pela coligação Agora é a Vez do Povo, compostas pelo seu partido, Democracia Cristã, e com o apoio do PSL. Natural de Tangará da Serra, o sargento, que já possui uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, esteve visitando lojas e conversando com os eleitores. Entre suas propostas, o candidato defende mais investimentos na segurança e o incentivo para a posse e porte de arma para o cidadão. Nós já estivemos aqui na região norte combatendo criminosos do novo cangaço, a gente na Rotam, a BOP, contra eles, e a gente sabe que precisamos ter leis mais severas. Junto ao presidente Bolsonaro, nós iremos implantar essas leis mais severas. E além de tudo isso, buscar aí, fazer com que o cidadão, ele possa ter o seu porte, sua posse de arma, para que ele possa pelo menos ter o direito a se defender numa legítima defesa em sua residência, em seu comércio, desde que seja tudo feito de forma adequada dentro da lei com as exigências. Por exemplo, um cidadão, muitas vezes, duas horas da manhã, está na sua casa, com sua esposa, seus filhos, e recebe uma visita de marginais, de quadrilha com arma na mão, acaba estuprando mulher, crianças na frente do marido. Isso é um tipo de coisa diabólico que nós não podemos permitir. Se o cidadão tem a sua arma dentro do cofre, totalmente adequado com a segurança para as crianças não terem acesso, ele pode ter o direito à sua defesa fazendo essa legítima defesa com a sua própria arma. O sargento falou da vinda de casas populares e foi mais um candidato que criticou as obras paradas da duplicação da BR-163. Segundo ele, a duplicação da rodovia federal é uma obra de extrema importância. Nós defendemos uma bandeira que é a duplicação da BR-163, que vai colocar fim a essa rodovia da morte, a essa rodovia da morosidade, congestionamento, quantos veículos, carretas que acabam atrasando o seu trabalho, pais e mães de família que sofrem com esse trânsito. E também vai facilitar com a construção da duplicação, com a implantação dos trevos para que as pessoas atravessem a cidade de um lado para o outro sem colocarem em risco a sua vida. Pessoas transiuntes a pé, de bicicleta, de motocicleta e até de veículo. Então esse é um trabalho que nós vamos executar e vamos buscar junto ao presidente Bolsonaro, o presidente esse que nós apoiamos, fui coordenador de campanha do Bolsonaro, trazer casas populares com a administração municipal que vai estar aí em curso. E aí